Olha só o que tu botou, Leon S. Kennedy. Tu acha isso correto? Youtuber médio reclama por ganhar dinheiros jogando videogame e diz que é pouco. Ele pegou um... Mano, na moral, eu achei que foi central que botou isso, sério mesmo. Ele botou um clipe exato de eu falando que 100 reais é pouco pra eu platinar um jogo de 90 horas. Caralho, olha que título, cara. Youtuber médio reclama por ganhar dinheiro jogando videogame e diz que é pouco. Tu tá falando... Mano, tu já olhou os comentários desse vídeo? Você não teve a... Caralho. Ele olhou porque deu coração pra tudo. Você não percebeu o que você fez? Olha o comentário do cara aqui. 100 reais pra platinar um game. Realmente tá pouco se ele não tiver vontade de jogar. Não, aí tudo bem. Aí um cara falou aqui. Porra. Aqui, ó. Vou trabalhar ele igual um condenado e vou doar o que ganho pra um cara jogar um jogo. Aí o outro falou. Porra. Eu platino o jogo de graça e o moleque tá reclamando? Você fez esse clipe com a intenção... Eu não sei qual a outra intenção existe. Qual a intenção das pessoas perceberem isso? Mas você não botou o contexto inteiro. O contexto inteiro, o que eu falei... Você pode voltar lá na live. O que eu falei foi o seguinte. São cinco dias... Não, o detalhe que eu tava fazendo o GTA Sandras que eu fiz de graça. Né? Não sei se vocês perceberam. É o menor que tá me chamando de mercenário. Sendo que eu tô fazendo o jogo de graça. Mas enfim. O contexto foi que o seguinte. Eu reclamei porque são cinco dias pra eu fazer direto do jogo pra platinar. Ou seja, são cinco dias do mesmo jogo. Enquanto o nego doa pra um jogo, eu vou ter que passar por cima pra poder... Caralho, tá me dando dor de barriga, mano. Nem por isso. Eu já tava antes de falar isso. Então, mano, olha só o que tu fez, pelo amor de Deus. Olha o que você dá a entender pras pessoas falarem. Ah, eu só queria ter o público pra assistir minhas lives e o cara tá reclamando, bicho. Obrigado, cara. Obrigado mesmo. Eu só sei que pra você me foder, você não precisa não, tá? Eu não preciso de ajuda pra isso, não. Eu faço sozinho. Puta que pariu. Caralho, eu vou cagar, mano. Foi mal aí. Eu vou te pirar até pelos 50 reais, mas... Só um minuto, mano. Obrigado.